Saio por aí juntando flor por flor Só pra te mostrar o que a vida fez com todo o amor Só pra ti Só pra ti Só pra ti Saio por aí juntando flor por flor Só pra te lembrar do que a natureza tentou imitar Quando olhou pra ti Só pra ti Só pra ti Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você Só pra você Assim como eu ando pelo vento junto flor por flor Só pra te enfrentar em casas lindas em que você passar Vou sorrir Só pra ti Só pra ti Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você Só pra você Assim como eu Eu Se eu quiser dizer Que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer Que o universo inteiro mora em você Só pra você E se eu quiser dizer Que o universo é feito pra você Só pra você Assim como eu Assim como eu Oh Correndo descalço Pela rua que parecia não ter um fim Contando E rindo de tudo Onde estaremos daqui a alguns anos? Será que lembraremos De todos os planos que fizemos juntos? De conhecer o mundo Onde estaremos daqui a alguns anos? Será que lembraremos De todos os planos que fizemos juntos? De conhecer o mundo E não olhar pra trás Não olhar pra trás Deus abençoe Amém? Amém? Amém?